Música Veja agora o recurso pedido de compra utilizando a cotação de preço. Nele, a empresa irá analisar qual fornecedor oferece o menor preço. Para realizar uma cotação de preço, é emitida uma lista de compras onde são declarados os produtos que a empresa precisa repor e os fornecedores que fornecem essas mercadorias. No final do processo, após inserir o preço de cada fornecedor, o sistema indicará as melhores condições de compra para gerar os pedidos de compra. Primeiro passo para a gente fazer tudo isso é a abertura da lista de compra. Nesta rotina, a concorrência é aberta. Nesta etapa, são declarados os produtos e fornecedores. Também podem ser importados uma lista que já foi utilizada. Mas ela precisa estar fechada, ok? Para ser importada. Vem o estoque, pedido de compra, abertura, lista de compra. Eu vou clicar em incluir, digitar o nome da lista. Vou colocar aí um exemplo. Vou informar os produtos aqui embaixo. Vou clicar em localizar, porque... Batei em si. Refrigerante. Eu vou colocar todos os refrigerantes, ok? Vou informar os fornecedores que participarão. No caso, eu só tenho um na minha lista. Deixa eu ver se ele é outro aqui. Eu vou colocar esses dois aqui, certo? Mas é só para a gente fazer um teste. Mas eu só tenho um na minha base. Coloco todos os meus fornecedores aqui. E clico em gravar. Depois de gravar a abertura, a gente vai para a opção de cotação. Saio aqui, venho. Estoque. Pedido de compra. Cotação. A cotação nada mais é do que um relatório com a lista de compra criada na abertura. Que ela pode ser impressa ou exportada em formato de arquivo PDF, Excel, HTML ou texto para os fornecedores que vão informar os preços. Vou localizar aqui na lista. Deixa eu colocar a abertura. Olha, ele já está mostrando. Se tivesse mais produtos, ele ia apresentar todos os produtos que eu adicionei na abertura, certo? E aqui eu posso exportar, eu posso salvar. E quando eu salvo, eu posso mandar para o e-mail dos fornecedores. Qualquer tipo de envio de arquivo. Pronto. Realizei a impressão. Agora que a compra... Agora a gente vai para a digitação, lista de compra. Depois que a concorrência foi aberta e os fornecedores receberam a lista de compra com os itens que a empresa precisa adquirir, aqui é o momento de declarar os preços. Nessa etapa, a empresa vai registrar no sistema o preço ofertado por cada fornecedor. E aqui também pode incluir outro fornecedor, certo? Então, ainda estou no relatório de cotação, mas a gente vai agora. Estoque, digitação. Feito de compra e digitação. Vem aqui, olha, listão. Fornecedor. Vem aqui em avançar. Preço de embalagem. Preço unitário, certo? Ok. E aí eu gravo. Deseja realmente salvar as alterações, sim. Ok. Preciso de compra. Digitação. Se eu quiser adicionar um outro item, eu clico aqui e ele vai aparecer na opção aqui embaixo, o outro item, ok? E aí eu clico em gravar. E assim eu vou fazer com todos os outros fornecedores. Adicionar. E agora, para finalizar a cotação, a gente vai para o fechamento, lista de compra. Fechamento, como eu já disse, é o último passo para gerar o pedido. Nessa rotina, o sistema compara os preços digitados e indica os produtos e os respectivos fornecedores que apresentaram menor preço. E aí eu vou fazer com a cotação, ok? Vamos lá. Estoque, pedido de compra, fechamento, lista de compra. Coloco o listão. Abri aqui. Então, de todos os produtos, os dois, o que sai o mais barato é o que o sistema pediu, informou aqui o pedido. É o do fornecedor Minerva. Então, se eu quiser acatar, eu deixo da forma que está, ou então eu clico duas vezes, que eu não vou pedir e eu quero pedir esse. Ok. Vem aqui. E depois de olhar todos os produtos, clico em pedido F9. Confirma a criação do pedido, sim. Imprimir produtos em ordem alfabética, sim. E ele vai mostrar para mim aqui o relatório desse pedido de cotação. Com o cabeçário e todos os produtos. E o preço que foi ofertado. E assim finalizo a rotina de cotação de preço. E assim finalizo a rotina de cotação de preço. E assim finalizo a rotina de cotação de preço.